Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a hipertensão é responsável por 8 a cada 10 acidentes vasculares cerebrais registrados aqui no Brasil e por 6 a cada 10 infartos. Não é à toa que a doença é uma das principais causas de morte no Brasil. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. E para falar um pouco sobre esse assunto, a gente recebe aqui na bancada o médico cardiologista, Dr. Henrique Bonaldi. Dr. Henrique, boa noite. Bem-vindo aqui ao Link. Boa noite, Fabiano. Prazer em receber o senhor aqui. Dr. Henrique, vamos falar um pouco sobre a hipertensão. Como a gente já disse agora na abertura, é uma doença muitas vezes silenciosa, mas que é muito séria. Justíssimo. E muito silenciosa. A gente tem mania de achar que aquela dor de cabeça que a gente tem, que um pouco da dor na nuca que nós temos é pressão alta. Isso já foi estudado e a gente estima que perto de 80% das vezes a pressão alta está subindo por conta do sintoma. Qual que é o problema? É que esse restante de 20, 15, 10% que sobra, geralmente são sintomas gravíssimos. Dor no peito, sintomas de AVC, sintomas de insuficiência renal. Então, esperar a hipertensão dar sintoma é um erro crasso hoje e não é pra gente fazer isso de jeito nenhum. Existe um público que é mais atingido pela hipertensão? Mais homens, mulheres? Existe isso? Existe. Isso é bom até pra população que está em casa entender. O pico de incidência da doença, ou seja, quando ela aparece, é perto entre 30 e 50, 30 e 60 anos de idade. Todo mundo que sai dessa faixa etária, a gente costuma, inclusive, a estudar se o cara tem uma pressão que a gente chama de secundária. Que é uma pressão que vem por algum tipo de motivo. Mas a pressão alta, que todo mundo sabe, essa difundida no mundo aí, é esse pico mais ou menos. Ela não pega mais nem homem, nem mulher, não tem tanta diferença assim, mas ela tem relação íntima com os hábitos. Quanto piores forem os meus hábitos, quanto pior eu dormir, quanto menos atividade física eu fizer, quanto mais obeso eu tiver, quanto pior eu comer. Isso é pior em relação à doença. A doença tende a ser, não só mais cedo no indivíduo, como em picos maiores. Ela é uma pressão mais difícil de ser controlada. O senhor citou alguns exemplos. A gente pode definir, assim, quais são as principais causas, além dessas, para a pessoa ter hipertensão? Pode, vamos dividir em dois grandes grupos. A pressão a gente chama de primária, quando ela é por si só uma doença. Ela aparece por, certo? E secundária, quando ela vem por algum motivo. A secundária, ela é muito específica e você deve falar com o seu médico, porque ela vem com algumas doenças, por exemplo, endocrinológicas, metabólicas. Ela tem uma causa a ser tratada, ou seja, teoricamente, quando eu resolvi a causa, eu resolvi a pressão alta. No grupo de cá, que é o grupo de mais de 80, 85% das vezes, a pressão alta é primária, ela é por si só a doença. Mas, mesmo assim, tem fatores que colaboram muito para o aparecimento dela. Então, quanto pior são os meus hábitos, pior é. Então, se eu fumo, se eu bebo, se eu estou fora de forma, se eu não faço atividade física, se eu como mal, se eu durmo mal, se minha atividade diária gera muito estresse, isso tudo colabora muito para você, indivíduo, ter pressão. E aí, é importantíssimo a gente salientar que eu não só corro mais risco de ser hipertenso, como a minha pressão é mais difícil de ser controlada. Então, é como se fosse uma queda de braço. Eu aqui lutando para ser hipertenso e o médico do lado de lá lutando para tentar resolver esse problema. Por isso que a gente fala tanto de estilo de vida, por isso que a gente fala tanto de hábito. Porque ou eu e o sujeito damos a mão contra a pressão alta ou fica dois contra um e eu acabo perdendo a doença. Com relação ao estresse, fala-se muito também do estresse como, talvez, um agravante para a questão da hipertensão. O estresse influencia diretamente? Diretamente. Não só o estresse diário, como a ausência de sono. Quanto mais você é um cara estressado, mais adrenalizado você é. Mais taque você fica, mais rápido você fica. E isso, ao longo dos anos, isso é muito prejudicial à sua atividade cardiovascular. Por isso que não só manter hábitos saudáveis, você tentar prevenir de alguma forma em relação ao seu trabalho, as questões que te estressam mais, mas dormir é essencial para a saúde. Hoje, indivíduos que dormem duas, três, quatro, seis horas por dia, ou quem trabalha em situação de alto risco, por exemplo, caminhoneiro, gente que faz, por exemplo, transporte aéreo, essas coisas, é um cara geralmente que vai acabar sendo um paciente da cardiologia por conta de hipertensão. Doutor Henrique, a gente está vivendo esse momento muito complexo, com a pandemia da Covid-19, muitas mortes aqui no estado, no país inteiro, no mundo também. E a hipertensão é uma das causas, é uma das comorbidades que mais agravam também a doença, não é isso? A gente falava sobre isso até durante o intervalo. Ou seja, aumenta muito mais o risco mesmo de quem pegar Covid e ter hipertensão? Fabiano, sem sombra de dúvidas, em março de 2020 a gente conversava sobre isso e o mundo sabia que hipertensão era um fator de risco. Hoje, na minha experiência com a doença, e eu estou há mais de um ano trabalhando diretamente com esse tipo de paciente, eu não acho mais que é um fator que colabora, eu acho que é um fator que define, piora em relação ao Covid. Pouquíssimos são os atestados de óbito que eu fiz durante esse último ano, que não conta lá, junto com os fatores agravantes, a hipertensão. Rarissimamente tem só diabetes, rarissimamente tem só obesidade. A hipertensão, por várias vezes, ela é sozinha como fator que levou esse indivíduo a essa piora tão importante. E é claro que quem tem hipertensão controlada tem uma resposta em relação ao Covid. Quem tem ela descontrolada tem outro completamente diferente. Isso é um fato inegável. Quem mais a gente perdeu de Covid ao longo desse ano é quem tomava 3, 4, 5, 6 medicações e você viu que o cara não tinha ela tão controlada assim. Quem tomava uma medicação, quem tinha ela controlada, rarissimamente vai até a fase 3, a fase mais grave da doença. Doutor Henrique, fala-se também muito sobre automedicação. Muita gente tem aquela coisa do sal, de colocar um sal na boca para tentar controlar a pressão. Enfim, automedicação nesse caso, e nesse caso nem é uma medicação porque está falando sal, mas você tentar controlar sozinho em casa também é um problema, não é? É um problema e grande, não é pequeno não. Por quê? Eu tenho hoje mais ou menos 11 classes para tratar a pressão alta, certo? De cada classe dessas eu tenho 5, 6 remédios. Então o meu arsenal para lutar contra a doença é muito grande. Qual é o problema? Como a tecnologia me permitiu evoluir muito com as medicações, ela é uma medicação muito específica. Eu uso aquela medicação para aquele cara naquela idade, com aquelas outras comorbidades, com a família daquele jeito, que tem aquele hábito. Eu consigo hoje fazer isso. Aí o que acontece? Eu separo a medicação para a esposa do sujeito, que é do jeito que eu escolhi, e ele resolve tomar a medicação da esposa. E ele é o contrário dela. Ele tem um problema no rim, ele tem um problema no fígado, ele tem uma outra comorbidade qualquer, e isso atrapalha o andamento da vida dele. Ele acha que só gerar 12 por 8 resolve o problema dele, e na verdade ele está arranjando outros. Entendi. Ou seja, o problema está até para o futuro mesmo, não é? Muito pior. O que é ideal? O ideal é eu dar diagnóstico. Eu preciso saber se o cara é hipertenso. O que é muito comum também, Fabiano, o cara que não tem pressão alta, e que tem picos de pressão ao longo da semana, do dia, no momento que ele está mais estressado, e ele acha que naquele momento ele tem que tomar remédio. O que mata na pressão alta, preponderantemente, não é o pico da pressão. Então não precisa ficar assustado com isso, tanto quanto precisa ficar assustado com ela alta a vida inteira. Então na hora que eu estou medindo a pressão, que eu estou vendo que ela está alta, não necessariamente ela está ficando alta durante o dia inteiro. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar diagnóstico. Eu preciso saber se esse cara é hipertenso, para depois escolher nesse arsenal enorme qual é a melhor medicação. Entendi. Uma vez diagnosticado, a pessoa sendo hipertensa, ela tem que tomar medicamento para o resto da vida? Isso é para sempre? Como que é? A maioria dos casos, a gente acaba tomando medicação para o resto da vida. Mas isso é uma condição... não, não é. Existem alguns casos, principalmente aqueles em que eu tenho a gordurinha para queimar, eu tenho um cara que pode voltar a fazer atividade física, eu tenho um cara que pode parar de fumar, eu tenho um cara que melhora os hábitos. Nesse caso, você que está fazendo uso de medicação, pode sim chegar a ficar sem medicação. Mas aí é uma via de mão dupla. Eu dependo mais dele do que ele de mim. É a história de eu dar a mão para ele e lutar contra a hipertensão. Caso contrário, ele se une à hipertensão e fica só nas minhas costas, eu passar remédio ou não. O melhor livro de cardiologia do mundo hoje, no capítulo de hipertensão, é uma condição sine qua non para os caras hoje tratar a hipertensão da forma não farmacológica. Ou seja, hábitos de vida saudáveis são hoje a pedra angular do tratamento da pressão alta. Você está fazendo isso e ainda ficou hipertenso, aí está na hora de eu entrar e te ajudar com a medicação. Caso contrário, você pode sim segurar só com hábitos. Você até falou um pouco sobre isso agora. Eu ia exatamente te perguntar, como prevenir a hipertensão? Você já até citou hábitos saudáveis. Justo. Fabiano, em algumas situações, infelizmente, nós não vamos prevenir. Então, por exemplo, tem um monte de gente nos assistindo agora que sabe disso. A avó com pressão alta com 35 anos de idade, o pai com pressão alta com 35 anos de idade, o irmão dele com 35 fez pressão alta e, infelizmente, na casa desse cara, o fator pressão alta é muito correlato à genética. Fora esse tipo de indivíduo, a prevenção se faz por hábitos saudáveis. Raríssimamente chega no meu consultório um cara com 70, 75 anos de idade que come alface, tomate, frango grelhado, é um cara todo rígido com alimentação, atividade física, um cara magro, você vê que ele se cuidou hipertenso. Isso é raro. O que chega no consultório, geralmente, é quem andou se desviando, relaxou um pouco em relação aos hábitos e acabou virando hipertenso. Ou seja, existe uma relação íntima entre se cuidar e não ser hipertenso. Isso é claro na cardiologia. Na alimentação, o sal, ele acaba sendo também um agravante para a hipertensão? Muito, e muito agravante. Parte das medicações que a gente trata, inclusive hipertensão, é para não deixar o sal no corpo. Isso existe. E só para você ter uma ideia, hoje estima-se que a quantidade de sódio que você precisa, que é o que tem grandemente no sal, é de um pão de sal. Então, se você comer um pão de sal por dia, te basta em relação à quantidade de sal que você deveria comer. Para para pensar quantos pães e o que a gente come na hora do almoço em relação ao sal. A gente come, então, muito além do que deveria, né? Exatamente. A dieta do brasileiro, infelizmente, a gente chama de hipersódica, ou seja, é uma quantidade de sal mais do que deve e isso gera agravantes depois, incluindo a hipertensão. Tá certo. Olha, a gente quer agradecer muito o doutor Henrique Bonaldi, médico cardiologista, nosso convidado de hoje, falando sobre o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. Doutor Henrique, muito obrigado. Imagino, o prazer foi meu sempre à disposição. Obrigado, boa noite. Valeu.